Vamos fazer uma receita deliciosa com ela, Vivian Feldman, que não sai de casa pra fazer pouca coisa. Não de jeito nenhum. Tudo bem, minha querida? Muito ótimo, e aí você? Melhor agora que receita linda, é torta mousse de chocolate, olha isso. É isso aí. É torta mousse de chocolate que ela vai fazer pra gente igualzinho, por favor, igualzinho ela fez pra gente fazer essas imagens. Ai, Vivian, bora dar os ingredientes? Vamos. Vamos lá, Vivian Feldman é chefe de cozinha. O nome desta delícia é torta mousse de chocolate. E os ingredientes são, para o recheio, 450 gramas de cream cheese, 85 gramas de açúcar de confeiteiro, 250 gramas de chocolate meio amargo derretido, uma colher de chá de creme de leite fresco, o equivalente a 240 ml, 100 gramas de chocolate meio amargo picado, e só, uma colher de chá de baunilha, creme de leite fresco e chocolate meio amargo. Cobertura, 140 gramas de creme de leite picado, e 100 gramas de creme de leite. Então, é cream cheese, açúcar de confeiteiro, chocolate meio amargo, baunilha, creme de leite fresco e o chocolate meio amargo, fez o recheio. Cobertura, chocolate e creme de leite. Isso. Bora lá, Vivian Feldman. Vamos lá. Lindo. Obrigada. Na verdade, é o seguinte, essa torta que a gente vai montar, ela tem três camadinhas. Tem a base, o recheio e a cobertura, tá? Tá. A base, eu tô propondo hoje um bolo de chocolate. Qualquer um? Qualquer um, mas que a gente disponibilizou, eu mandei uma receita, então vai estar disponível para o pessoal a receita bacana de um bolo de chocolate maravilhoso de liquidificador super fácil. Tá. Então vai ter receita, para agilizar aqui na hora da gente montar e poder realmente focar aqui no recheio, na cobertura para o pessoal e para a montagem. Perfeito. Tá bom? Então vamos começar com esse recheio. Vamos. Vou levar para a batedeira o cream cheese. Vou puxar essas coisas para cá. Obrigada. Vai precisar para o volume. Cream cheese é esse daqui? Isso, esse mesmo. Ótimo. Deixa eu tirar esse copo d'água, Vi. Passa para mim, por gentileza, senão vai atrapalhar e tudo. Pronto. Você sabe que eu sou a primeira a nocautear esse copo, né? A primeira sou eu. Então, ó, gente, é muito simples. Como tudo que eu trago, eu sempre penso em fazer alguma coisa que seja realmente fácil para o pessoal reproduzir. Então não tem erro, gente. Põe lá o cream cheese, o açúcar de confeiteiro. E bate esses dois até ficar homogêneo e cremosinho. Tá. Então vou ligar aqui. Vamos ver. Para cá, para cá. Vai para lá, para cá que uma hora funciona. É. Foi. É assim. Essa é. Você dá um? É. Tem o tempo dela. Escuta, fica tão bonito. Você viu que lindo? E você vai ver que fácil que é. Super simples. Ah, vale dizer para o pessoal, Rê, que eu estou fazendo meia receita aqui para não ter desperdício e tudo, tá? Mas o rendimento da receita inteira eu coloquei também para o pessoal quanto rende, o tamanho da flor. Que aí rende o que está na mesa. Que é um tamanho bem bom, hein? É. Rende uma maior. Maior? Rende uma de 20. Ali é 15. Nossa, então é uma sobremesa para umas... Boa. É, boa. Boa. Para umas boas pessoas. É. O pessoal me pergunta, serve quanto? Eu falo, bom, depende dos doceiros. Do apetite por chocolate. Depende dos formigas em casa. Então, ó, gente, só para deixar bem homogêneo, bateu ali o cream cheese com o açúcar de confeiteiro, fica um creminho homogêneo ali, ah, ótimo. Eu vou ligar. Tá? Agora a gente vai adicionar baunilha e chocolate meio amargo derretido aí. Então vamos lá, de novo. Essência... Aê! Essa é a melhor imagem, né? De estudo. Nossa senhora, é. Eu derreti no micro-ondas, normal, pode ser banho-maria, tá? Ah, uma dica importante sobre o chocolate. Dá para ouvir, né, Reca? Dá para ouvir, dá. Não colocar o chocolate quente ali, para não palhar quando entrar em contato com o cream cheese. Derrete e deixa esfriando morninho. É, morninho, tudo bem, tá? Então, ó, vamos lá, vou pôr a baunilha. Baunilha, diminui aqui, só para não voar na gente tudo. E o chocolate, vamos ver se eu consigo fazer uma cena bonita, caindo chocolate. Eu sei o que você quer fazer. Vamos ver. Vai conseguir, sim. Vou conseguir, né, Re? Vai. Vamos com fé. Ó. Deu? Está dando. Aê! Vai ter que passar o pão duro no entorno. Ela está tão concentrada lá, ó. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, ó. Ó, olha, você vê como é que está. Ó, está lindo, hein? Maravilha. Ó. Pronto. Só isso. É para realmente incorporar e ficar tudo bem cremoso. Ó, que lindo. Maravilhoso. Adoro. Esse branquinho aí seu, hein, Re? Não. Vou até tirar. Esse branquinho aí. Eu bati o olho, eu falei, meu Deus, eu já me sujei mais? Não, mas não, era através. Mas eu provei o chocolate, estava delícia. Está bom, né? Maravilhoso. Ó, ficou um pouquinho aqui em volta, mas eu volto e venho aqui. Aqui está bom? Vou incorporar com a espátula mesmo isso que ficou aqui na lateral. Aqui. Bom, aí a gente vai bater o creme de leite fresco. Eu já bati, só para não... Senão a gente tem que tirar esse bowl, pegar outro, bater. Então eu já bati. Então eu usei creme de leite fresco, só. E bati até picos médios, que eu vou mostrar aqui. Pode ser o chantilly que vocês quiserem fazer em casa. Está valendo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode ser nata, se o pessoal do Sul sempre pergunta. Então vamos lá, tá? Então aqui, ó. Ali, mostra ali, por favor. Aqui. Aí, muito bem. Inclusive vamos fazer já uma, né? Por que não? Faça isso. Olha lá. Aí. Olha a consistência. Tudo, hein? Olha lá. Nossa. Ótimo. A gente faz aquela vontade primeiro, né? Para o pessoal já sair providenciando os ingredientes em casa para fazer. Entendendo onde a gente vai chegar. Exatamente. Aí a gente faz o seguinte. A gente coloca primeiro um terço desse creme batido aqui, tá? E incorpora com vigor. Sem dó. Tá? Tá dando para ver, né? Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Ó. Tá? Que é para dar uma bela... Um terço. É, mais ou menos. No oriômetro. É. Mais ou menos um terço. Aí, os outros dois terços a gente coloca em duas vezes. Com delicadeza. Isso. E aí, com delicadeza. Tá? Então, vou colocar aqui a primeira parte. Vou... Ah, gente. Eu acho que o pessoal quer comer mesmo. Fui. Fui. Fui eu e meu olho grande. Não tem problema. Tá tudo certo. Então, ó. Obrigada. Nada. Viu a prática? Então, aqui a gente vai... Boa. Viu a prática e limpeza? A prática e limpeza. Não. Aliás, eu acompanho no seu story. Você gosta mesmo de uma limpeza, né? Eu achei incrível. Sábado é dia de faxina na minha casa. Não, eu acho incrível. Você pode estar lá. Por mim mesma. É. Falei, olha, gente. Realmente como gosta de uma limpeza. Que bom, né? É. Então, ó. Aqui eu vou incorporar devagar, com tranquilidade. Enquanto isso, hoje é um dia especial. Posso mandar uma mensagem? Pô. Hoje é aniversário da Isa, da minha sobrinha, Isabela. Ah, não acredito, Isa. Quantos aninhos? Tá fazendo sete anos. Ai, que idade linda. Isa, te amo. Você é linda. Você é incrível, inteligente. Olha a Rita, assim. Uma vida repleta de bênçãos, de saúde, de amor, de paz. Que você continue só trazendo amor, felicidade e orgulho pra todos nós, tá? A gente te ama muito. Linda. Não vou poder te dar um beijo. Daqui? Mas estamos mandando todas as energias. E fofa, e alegre, carinhosa. Tá toda feliz, toda... Meiga. Saltitante lá, que é aniversário. Ótimo. Esse final, mais delicadeza ainda ou é igual? Mesma coisa. Os dois últimos terços, assim, por mais que eu perdi um pouquinho do meu primeiro terço... Ainda assim vai dar certo? Vai, vai dar certo. Gente, dá certo. Sempre dá certo. Tá? Então, ó. Incorporou ali. Ó como tá ficando lindo. É. Mostra lá. Aqui. Olha. Ó. E aí vai mexendo até o branco incorporar com o chocolate. Tá? Vou deixar você incorporando. Pode me deixar incorporando. Tá ótimo. Ellen. Incorporou? Incorporado. Tudo incorporado? Tudo incorporado. Agora é o seguinte, eu vou pegar o chocolate meio amargo picadinho da receita. E porque, né? Não satisfeita. A gente ainda coloca mais chocolate. Porque aí realmente a coisa acontece. Então, joga o chocolate lá. É opcional. Mas como é uma torta com três camadas cremosas, eu acho legal colocar o chocolate picadinho pra dar uma crocância e dar um equilíbrio aí. Tá? Tá. E essa parte tá pronta. Esse é o recheio. Tá? Aí que eu vou pedir pra você, Rê. Aqui, gente, esse aqui vai ser a cobertura, que é uma ganache simples. Aqui eu tenho chocolate ao leite. Aqui eu tenho creme de leite. A gente junta os dois, põe de 30 em 30 segundos no micro-ondas até derreter. Tá. Então, se você quiser fazer isso pra mim, eu posso começar a montar pro pessoal ver. Só uma observação. Ela disponibilizou a receita do bolo de chocolate. Pode ser qualquer bolo de chocolate, mas olha a cor desse... Ah, não. Ela é demais. É. Essa receitinha aqui que eu mandei pra vocês, sim. Tá? É de liquidificador? De liquidificador. Super simples, tá? Então, ó, gente, vamos lá. Vou montar. Acho que eu tenho que tirar isso daqui, né, Trá? Pra... Melhor assim. Então, ó, gente, eu tenho aqui uma base. Se for montar direto no prato que vai servir, não precisa usar base. Mas se quiser pra transportar, coloca uma basezinha, tá? Eu tenho um aro de... Estou usando de 15, mas essa receita rende um de 20. E um acetato, que eu vou colocar por dentro. É importante isso pra não grudar tudo no aro depois, tá, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Vou pegar, então, o meu disquinho de bolo. Vocês vão perceber que o meu bolo quebrou. Tá vendo? Quebrou. Acontece. Muito. Quebrou. Então, quebrou, monta aqui dentro. Tá tudo certo. Quebrado mesmo. Quebrado mesmo, porque lá daí ninguém vai ver. Na hora que depois cortar a torta, não vai dar pra ver. Então, monta ele bonitinho ali. Eu acho mais gostoso quando a base é de bolo do que quando é de bolacha. De bolacha, é. A bolacha fica firme. Mas eu não gosto. Fica, dá uma crocância. Você prefere assim? Eu prefiro assim. Fica uma delícia. Os dois jeitos ficam, viu, gente? Se quiserem usar... É gosto pessoal, né? Gosto, totalmente. Paladar. Então, ó, montei meu bolo ali e no fim deu tudo certo. Se eu não tivesse falado, ninguém ia estar sabendo. Ó, Vi. Ai, obrigada. Posso incorporar? Pode, por favor. Então, pronto. Montei ele ali dentro. Aí eu venho com esse recheio. Maravilhoso. Ó, que lindez... Gente, pegou, né? Nossa. Ó lá. Tô até com medo de jogar isso, tô fazendo uma meleca. Eu não vou nem olhar. Vou até virar pra cá, porque já caiu. Pronto. Não, já foi. Já foi. Sem dó, gente. Vai ficar uma torta mais altinha, linda, maravilhosa. Eu falei. O cardápio do final de semana foi dado no programa Mulheres Hoje. Pronto. Ai, eu tava lá vendo o Franchiú, o Livre sobre... Gente, que lugares mais... Ai, gente. Cada lugar lindo nesse mundo, né? É. Ó, Vi. Vou pegar uma colher. Pegar uma colher. Isso. Com uma colher... Ai, obrigada. Eu vou, tá? Ó, espalhar esse recheio. Tá dando pra ver aí, Trá? Perfeitamente, né, Trá? Ótimo. Então aqui, pronto. Rê, pode pedir um outro favor? Claro. Me traz um papel pra eu limpar o acetato, pra o pessoal conseguir ver... Sim, senhorita. Eu fiz uma meleca aqui. Eu quero que dê pra ver que fica mais lisinho. Aqui, ó. Ótimo, obrigada. Então, ó, gente, eu vou só... Você já voltou da aula? Já, já voltei da aula presencial. Tudo longe, com máscara, tudo bonitinho. Ah, do jeito que tem que ser, tá? Lógico, pra evitar, né? Qualquer tal, mas... Tamo lá, turmas pequenas... Mas tá rolando, e tá rolando um pouquinho de tudo. Programação tá no site, sim. E tem a nossa loja, a gente abriu uma loja linda lá. Tá todo mundo convidado também a ir conhecer. Muito obrigada. Lá em Perdizes. Ótimo. Aqui, gente, se o seu recheio tiver um pouquinho mais molinho, leva pra geladeira antes de pôr a cobertura. É, mas aqui você vai jogar? Aqui eu vou, porque tá bem firminho. A cobertura tá quente? Tudo bem, assim mesmo? Não, não, não tá quase nada, ó. É, não, tudo bem. Quente, quente você não quer, mas acho que ela tá ok. Não tá muito, não. Tá? Se o recheio tiver muito mole, aí leva pra geladeira... Porque tá muito calor. ...pra um não entrar no outro. É. Tá? Então, ó, vem aqui e espalha. Essa é uma sobremesa que serve gelada? Gelada. Ai, que gostoso. A de vocês, tá? Eu vou trazer já pra mostrar. Vou trazer já. Então, ó, espalha aqui por cima, faz o... Né, eu tô aqui... É, agilizando, mas, né, faz... Quanto mais limpinho tiver o acetato e tudo mais bonito, depois vai dar pra ver as camadinhas, né, bonitinhas ali, como vocês viram na foto. Certo? Não põe tudo? Posso até por tudo, mas eu acho... Não, só pra saber, em casa, põe tudo ou não? Põe tudo. A receita tá certinha pra... Sim. Agora entendi. Aqui, eu acho que eu coloquei mais do que... Eu fiz uma torta menorzinha. Mas a receita tá certinha pra pôr tudo. Isso. Bom, aqui vai pra geladeira. E aí eu tenho uma que eu vou... Posso? Vou pegar lá já pra mostrar? Pode. Aqui, geladeira. Nossa, essa ganache, hein? Quem? O pessoal já tá de olho na ganache que sobrou. Quem? Claro. Porque todo mundo é inteligente. Aqui só tem gente inteligente. Aqui só tem gente inteligente mesmo. Ó. Tá vendo aqui? Levantei. Quanto tempo de geladeira? Esse... Bom, esse tá porque eu fiz hoje de manhã, né? Mas geralmente umas duas horas já tá bom. Tá bom. Tá? Então, ó. Levantou aqui o aro. Ó lá. Ai, fica lindo. Tá? E aí o acetato. Aqui. Às vezes acontece de dar uma puxadinha, assim, do creme. Se acontecer, é só passar uma faquinha ou uma espátula que ele volta. Nossa, fica lindo, Vi. E pronto. Ó lá. Linda? Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos partir um pedaço. Vamos lá. Só pra gente ter o prazer de... Sabe aquela imagem? Ótimo. Essa é a melhor parte. Não é? Então, ó. Vou cortar pra cá. E aí eu viro. Isso. A cor deste bolo de chocolate, eu vou te falar que... É lindo, né? É lindo. Ó lá. Deixa eu ver. Tchananana. Ah, boa. Ah, boa. Parceiro, né? Tô. Opa. Ali, ó. Isso, virou... Ali, ó. Ai, que coisa, né? Olha, é isso, gente. Ih, gente. Ficou bonito mesmo. Isso é mulher. Isso ficou bonito. Isso é Vivian Feldman. Parabéns. Obrigada. Nós encontramos a mesa, mas assim, muito rapidamente. Foi difícil esperar? Foi. 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 Porque a gente tá aqui, olha, cozinhando. Acabou a espera. E a Feldman fez umas opções aqui que ela vai falar pra gente. Ah, sim, ó. Essa aqui, tá vendo? Essa que a gente tá comendo é com bolo. A gente tá comendo aquela que eu cortei, é. Que eu mostrei pro pessoal. Mas aqui, por exemplo, eu coloquei uma... Deu pra ver ali? Acho que deu. Não sei. Ah, ó. Isso, que a base é com... Isso, o que? Aquela massa podre de torta? De torta de limão, de torta normal. Mas eu coloquei cacau em pó. Então, ao invés de bolo, é crocante. Então, dá pra brincar bastante com isso também, se o pessoal quiser mudar a base. Esse, esse... Não, tia. Maravilhoso. Esses pedacinhos que você colocou. De chocolate no meio, é. Olha. Feldman. Você vai mastigando, você acha uma surpresinha do... Do pedacinho do chocolate, tá maravilhoso. Turma do céu. Feldman, que combinação. E tá vendo que legal, como quando tem uma proporção boa de chocolate no meio, você não sente que é cream cheese a base. O cream cheese, ele dá mais o cremoso. É mais o cremoso e o chocolate, é. Chocolate. É que a gente sente chocolate. E não... Sabe o que tá me lembrando... Ai, perdão. Não, pode falar. Sabe o que tá me lembrando? Aquele sorvete de um lugar bem famosuco, que chama Beijo de Alguma Coisa Italiano. Sei, sei, sei. Aquele sorvete deles. Ah, é? É, que Beijo é... Aí, de leite, sabe? Entendi. Nossa, me lembrou muito. Que bom, porque é uma excelente empresa. É, né? Pelo amor de Deus. É, não. Gente... Excelente. Nossa, parabéns, Feldman. Obrigada. É chocolate. Entendeu? É chocolate. Várias texturas. É a sobremesa. É a sobremesa. Gostou de chocolate aí? É chocolate. Extremamente saboroso. De verdade. Quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Maravilhoso. Obrigada. É a sexta-feira abençoada, hein? Delícia. Sexta-feira abençoada, maravilhosa. Eu vou dar o site da Feldman, o Instagram da Feldman. A tia vai contar fofoca, porque eu quero comer esse chocolate. Por favor. Site da Feldman, vivianfeldman.com.br. Vivian com N de navio no final. Feldman com N de navio no final. Vivianfeldman.com.br. Instagram, Vivian Feldman Atelier Escola. Vivian Feldman Atelier Escola. Já voltou com tudo? Tem volta, já tem tudo. Você tá com tudo e não está prosa. Ai, que lindo, tia. Que foi isso? Já voltamos com alguns cursos presenciais. Então, a programação até o final do ano está no site. Pra quem já tá se aventurando aí, pode vir, claro. Com todas as medidas de segurança. Tem alguns cursos online. Quem quiser saber quais são, entre em contato comigo também. Também são muito bons. Quem não quer sair? Excelentes. Com várias câmeras, vários ângulos. A gente fez um esquema super legal. Tem os cookies que eu tô vendendo. Tem a loja que a gente abriu agora lá na Atelier. Que vocês podem ir lá presencialmente. Me conhecer. Conhecer o chefe Rafael Barros. As chefes Lu Neves. E é isso. O que tem na loja? Tem pronta entrega? A loja é pronta entrega. Então, na loja tem macarrons. Tem bombons finos. Tem drageados. Tem drageados. Tem mini bolos e tortinhas. Maravilhoso. Vale a pena até só pra conhecer de tão lindo. Que parece um pedacinho assim de Paris. Vai, que vai.